Música 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 Obrigado, meu irmão, estar em 2019 em Umachiri, Oscar Inibardo Carrillo. Obrigado. Muito obrigado, Oscar Inibardo Carrillo. Umachiri passa com a minha cidade e chanquina Música Sторringindo Oscar Inibardo Carrillo I'm still a boy I'm still a boy I'm still a boy Gracias, irmãos Inmenguamente, gracias Muito pronto Gracias, gracias, irmãos E esse cabalho que temes Gracias Oscar de Guimardo, cariño Muchísimas gracias Bienvenidos a Umachini Meclaro Puno Umachini Pasa collabos ills 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 Se lhe montar até o que te pua Todo está aqui, o que é o que é o que é? E agora, o que é o que é? E agora, o que é o que é? Eu vou se lhe morrer 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 Obrigada! Óscar Edibardo Óscar Edibardo Carrillo O Machiri Mercado 1 Obrigada! Óscar Edibardo Carrillo Que sonido Que sonido Que sonido Agora sim que suelten a los estados Agora sim que suelten a los estados Que sonido Que sonido Que sonido Que sonido Que sonido E a todos O que é o que é? E aí